Faz tempo que eu não filmo nada, mas olha só, eu nunca vi um pássaro dessa cor, solto Literalmente um pássaro azul, ele tá aqui ó, passando Meu que doido Pássaro azul Tem muito curtinho ali com ele ó Esse azul, sei lá, nunca vi Ó, que muito louco, ele tá com a namorada, ela é verde Que show, hein? Tem discurso diferente, um todo branco, um azul E o verde, ó, o verde Azul Que resgate, um espetáculo, hein? Que show, hein?